Olá, olá, primeiro ano, how are you? Como é que vocês estão? Good? Good? Very good? Ae, muito bom! Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade na aula passada lá, que a gente falou sobre my face, meu posto, minha face, tá bom? Então, pegue aí o seu livro didático, take your book, take your book, pegue o seu livro, ok? Ok? And open a page perdida, página 13, primeiro ano. Vamos lá? Nós vamos fazer essas duas atividades que estão aí, tá bom? A número 1 e a número 2. Númer 1 e a número 2. Na número 1, tem dois quadrinhos, estão vendo? Tem um quadrinho, outro quadro, com duas imagens, estão vendo? Tem um que o menino está com o olho aberto e a boca fechada, e tem outro que o menino está com o olho fechado e a boca aberta. A teacher vai falar uma frase, e de acordo com essa frase, você vai pintar o primeiro ou o segundo, tá bom? Então, a teacher vai falar essa frase em inglês, e você vai ter que descobrir qual das imagens que a teacher está falando, tá bom? Deu para entender? Então, vamos lá. A frase é assim, ó. Close your eyes and open your mouth. Close your eyes and open your mouth. Assim, qual é a imagem que está com os olhos fechados e a boca aberta? Close your eyes. Close é fechar. Close your eyes and open your mouth. Abra a sua boca, ó. Qual que está assim? A primeira ou a segunda? Close your eyes and open your mouth. Qual que está? A primeira? Não. A segunda, sim? Sim. A segunda tem um menino que está com os olhos fechados, estão vendo? E a boca aberta. A segunda, é isso mesmo. Close your eyes and open your mouth. Então, vocês vão pintar o segundo quadrinho, tá bom? Vou pintar bem bonitinho aí o segundo. Esse daqui, ó. Esse daqui, tá bom? O segundo. Pronto? Dá um passo aí. Pinta bem bonitinho. E agora, vamos lá para o número two. Number two. Número dois. Primeiro, vocês vão pontilhar. Tá vendo que tem uns pontilhados aí, né? Vocês vão ligar todas as pontilhados, as duas imagens. Tá vendo? Ó, liga. Tem duas imagens, né? Tem um boy e uma girl. Tá vendo? Vocês vão círculo. Bom, ligar os pontinhos, ok? E depois, vocês vão pintar o boy e a girl. A girl e o boy, ok? Vão pintar os dois, tá bom? Isso. Bem fácil essa atividade, né, pessoal? E agora, vamos fazer uma atividade aqui no quadro rapidinho com a teacher, ok? A teacher não é uma super desenhista. Vai, não dá para entender. Esse aqui é o Peter. Eu falo, é o Peter. Me fala aí qual a parte do rosto do Peter que está faltando. É o hair? Não, né? É a mouth? Não. Eyes? No ears? No. O que está faltando? O? No. Isso mesmo, né? These. Nose. Nose. Tá vendo? Próximo. Qual a parte agora que está faltando do Peter? Qual? Fala aí para a tia. Hã? Isso. A mouth. A boca. Tá vendo? Mouth. Boca. Mouth. Isso. Vamos mais um. Um. Agora, qual a parte que está faltando nele? Hã? Eyes. Isso mesmo. Eyes. Que são os olhos. Eyes. Eyes. Não esquecendo que cabelo é hair e orelha é ears. Ok? Então, é isso. Primeiro ano. See you later. Vejo vocês até breve. Kiss, kiss and bye bye.